Olá pessoal, em 2005 as famílias brasileiras comprometiam cerca de 5% da renda para o pagamento de juros. De lá para cá o crédito aumentou substancialmente aqui no Brasil e hoje são mais de 10% do orçamento familiar somente para o pagamento de juros, sem contar o principal da renda. O crédito no Brasil era cerca de 25% do PIB e hoje é mais de 50% do PIB, mais do que dobrou nos últimos 10 anos. Isto não é ruim, mas devido a seguida conjuntura estamos vivendo um cenário tenebroso atualmente aqui no Brasil, um cenário com recessão, com desemprego e com inflação. Os consumidores devem estar muito atentos para não comprometer o seu orçamento e muita gente está ajustando e otimizando seus gastos e despesas para poder passar essa fase difícil que a gente está vivendo. O governo, infelizmente, não nos dá bons exemplos. Anunciou ontem que fechará o ano com déficit de cerca de 60 bilhões de reais, podendo ser até maior esse déficit. Ou seja, o governo avisa que irá gastar mais do que arrecada, que não consegue se controlar. E esse descontrole total dos gastos públicos só faz aumentar a inflação. Aliás, falando da inflação, saiu ontem a prévia da inflação oficial e ela é a maior para fevereiro desde 2003, disse o IBGE. A pressão dos preços de alimentos, transporte e educação deixou o bolso do brasileiro mais apertado e fez o índice de preço ao consumidor amplo 15, o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, acelerar de 0,92% em janeiro para 1,42% no mês de fevereiro. Segundo informou o IBGE, essa taxa é a mais elevada para fevereiro desde 2003. Ficou aí em 2,19%. O recorde também registrado do índice acumulado em 12 meses. Nesse período, o índice chegou a 10,84%, o mais alto desde novembro de 2003, quando bateu 12,69%. Isso é muito grave. Para revertermos este cenário é necessário o empenho de todos, principalmente do governo, que deve otimizar os seus gastos e equilibrar o seu orçamento, diminuindo a máquina pública. A saída mais fácil sempre é querer aumentar ainda mais os impostos, mas não há mais espaço para isso. Já temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Já passou da hora de mudar a mentalidade de gestão neste país. Pense nisso. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente.